Oi, meus amores! Tudo bem? Gente, antes de começar esse vídeo, que eu acho que vocês já sabem o que eu vou pedir, é pra vocês deixarem o seu like, pra vocês se inscreverem aqui no canal, quem não é inscrito, porque vai me ajudar muito, e também seguir a gente nas redes sociais, que é o Instagram, que meu Instagram é esse daqui, esse daqui é o Instagram. Então, segue eu lá, gente. E o vídeo de hoje, eu vim aqui mais conversar com vocês, porque tem algumas meninas me pedindo pra falar o que é mais importante pra ter de primeiro, entendeu, pra você poder estar casando. O que você precisa de primeiro, de imediato, pra você conseguir casar. Então, gente, o vídeo de hoje é mais uma conversa pras noivinhas, né, que pretendem casar e não sabem por onde começar. Então, eu separei uns passos pra vocês, que é as coisas mais importantes do que você precisa estar fazendo. A primeira coisa, a primeira coisa de tudo, de tudo, de tudo, é a casa. É a casa onde vocês vão morar. Vocês têm que decidir de primeira, se vocês vão construir uma casa, ou vão comprar uma casa pra ser casa própria, ou vocês vão alugar uma casa. Aí fica da decisão de vocês e também do dinheiro, né. No caso da gente, a gente ganhou a casa do meu sogro, então já ajudou muito nessa parte. Então, essa é a primeira etapa que vocês precisam decidir. Ou se vocês ganharem também, né. Se vocês forem comprar ou construir uma casa, já comecem a guardar dinheiro pra isso. Porque não é tão barato, né, gente. É caro, eu sei disso. Então, vocês precisam ver, já juntar dinheiro pra isso. Ou seja, vocês já têm o dinheiro guardado pra fazer isso, já comecem a construir, já vão atrás de casa pra comprar, e pronto. Aí, depois que a casa estiver pronta, depois que a casa já tá construída, se essa foi a opção de vocês, que é a casa comprada ou a casa construída, depois que ela estiver pronta, aí vocês já começam a fazer o revestimento da casa. Ou seja, o reboco da casa, o piso, o azulejo, a pintura, colocar janela, colocar porta, comprar o chuveiro, o vaso sanitário, e essas coisas. Se a opção de vocês for alugar uma casa, então vocês vão ajuntar dinheiro pra comprar os móveis. Porque em uma casa alugada, normalmente já vem o gabinete e já vem o vaso sanitário. Vocês só vão precisar dar uma mão de tinta, só vão precisar disso. Não vai precisar de mais nada, porque a casa já vem pronta. E se vocês, continuando aqui, se a casa for comprada ou construída, aí depois que vocês tiverem feito o revestimento, aí sim vocês vão passar para os móveis. Se vocês já têm, então vocês já podem ir comprando os móveis e ir montando na casa nova. Se vocês não têm a casa ainda, ela vai ser alugada só junto dinheiro pra poder comprar os móveis. Entenderam? Aí, você tá lá e comprou os móveis. Os móveis que você precisa de imediato pra você casar. Se você não tem dinheiro pra comprar tudo, no caso, é o caso da gente, a gente não tem dinheiro pra comprar todos os móveis. Por isso que a casa não tá toda completa ainda. Só tem os móveis que a gente mais precisa. Os móveis que a gente mais precisa, tirando o gabinete da cozinha, o gabinete do banheiro, o vaso sanitário e o chuveiro, que é os quatro principais, né? A torneira também, essas coisas. Esses são os quatro principais. Que no caso da casa alugada, eles já vêm nela. E se vocês forem comprar ou casa construída, tem que comprar esses quatro principais. Depois desses quatro principais feitos, vocês têm que comprar a cama de casal, o fogão, a geladeira e se vocês não têm um guarda-roupa que vocês possam pegar da casa de vocês que eram solteiros antigamente, se vocês não podem pegar, tipo, porque o guarda-roupa que eu usava ali em casa, eu dividia, entendeu? Então, não tem como eu arrancar um pedaço do guarda-roupa e trazer. E ele também é a mesma coisa. Então, a gente teve que comprar um, que é esse daqui. Vocês podem optar por colocar em caixas, em sacos, essas coisas. Mas a gente optou por estar comprando o guarda-roupa. A gente comprou ele parcelado. Então, o guarda-roupa também entra na lista. Porque tem que ter um lugar pra guardar as roupas. E o armário de cozinha, a gente só vai, não sabe quando vai comprar ainda, né? Só que ele não é tão precioso. Preciso. Ele é, sim, preciso. Mas a gente vai estar guardando no gabinete da cozinha ou, então, guardando no guarda-roupa. Porque a gente vai, a gente tem já bastante coisa, mas o nosso guarda-roupa é grande. Então, a gente vai guardar no guarda-roupa. Alguma das coisas que a gente usa menos. E as coisas principais, a gente vai deixar no gabinete da cozinha. E depois, sim, comprar o armário de cozinha. Agora, e se você está com a casa construída ou a casa comprada, você já vai ter tudo o que você mais precisa. Essas são as coisas mais caras que você precisa. Se você vai alugar uma casa, primeiro de tudo, vocês têm que marcar a data do casamento. Marcou a data do casamento, vocês, sim, vão, se vocês não tiverem espaço na casa de vocês. Aí vocês alugam a casa e vocês vão perder um mês de aluguel. Porque a dona que vai alugar a casa para vocês não vai deixar vocês alugar a casa só para poder estar guardando os móveis prontos lá dentro e sem pagar nada. Vocês vão ter que pagar. Então, depois que vocês marcarem a data do casamento, tinha faltando um mês para o casamento, aluga a casa, paga um mês de aluguel sem mesmo vocês estarem morando lá dentro. Só vão pagar um mês para quê? Para colocar essas coisas dentro da casa alugada e deixar montadinha. Para deixar assim, eu vou mostrar para vocês. E aí, depois que vocês tiverem a casa alugada já por um mês ou então a casa comprada, vocês já vão deixando assim. A gente já pediu para montar o gabinete, já está montadinho, o fogão já está aqui, o micro-ondas, que também é muito importante, mas quem não tiver condições, não precisa. A gente ganhou o micro-ondas, graças a Deus, da minha cunhada e do marido dela. Então, a gente ganhou, mas se vocês não tiverem condições, vocês podem deixar para comprar um pouco depois de casar. Mas, graças a Deus, a gente ganhou, que é muito preciso, não o micro-ondas. E aí, você já deixa o montado. Aí, a geladeira, a gente vai ganhar, a gente vai por aqui, entendeu? Aí, já vai ser as coisas principais para a gente poder estar casando. E, na casa de aluguel, já vai vir com o vaso sanitário e o chuveiro. O chuveiro a gente não comprou ainda, a gente tem que comprar, mas na casa alugada já vem, então vocês já vão economizar um gasto. Na casa alugada já vem o gabinete da cozinha e o gabinete do banheiro a gente não comprou também, a casa alugada já vem. E, no quarto também, a gente já deixou montado o guarda-roupa, já deixou aqui a cama certinho, meu tripé, gente, que eu estou gravando ali sentado. E aí, a gente já deixou bonitinho, entendeu? Então, essa é a vantagem de ter a casa comprada ou construída. Então, essas são as coisas que vocês precisam de imediato para comprar. As coisas mais caras que vocês precisam é essas daí que vocês viram. A gente já tem a maioria das coisas, só falta o gabinete do banheiro e o chuveiro. Então, a vantagem de ter a casa construída ou comprada é que vocês podem estar fazendo igual a gente. A gente não tem data do casamento marcada ainda, mas a gente já está arrumando todas as coisas para quando chegar a hora, já está tudo certo, entendeu? Mas, se a casa fosse alugada, a gente não tem espaço na nossa casa para comprar os móveis e deixar guardado. A gente teria que ajuntar todo o dinheiro, alugar uma casa por um mês antes do casamento e aí sim comprar todas as coisas e mandar montar tudo. E aí, tudo isso estaria pronto só um mês antes do casamento. E o nosso já está quase tudo pronto. Então, essa é a vantagem. E aí, depois de vocês terem comprado todas as coisas caras, aí vem as coisas mais baratas, né? Não é tão barata assim, gente. É caro. Mas são coisas que vocês precisam. Eu vou mostrar algumas coisas que eu já tenho aqui para vocês. Vocês sabem, eu já guardei aqui no guarda-roupa, né? Então, eu vou mostrar para vocês algumas coisas que a gente já tem, que vocês também precisam. Ó, vocês vão precisar de lixeira. Aí, você escolhe a lixeira que vocês quiserem, tá, gente? A lixeira, vocês vão precisar também de escova sanitária para o banheiro. Vocês vão precisar de uma batedeira. Aí, o liquidificador a gente também já ganhou. A cafeteira também, eu vou mostrar ele para vocês. Mas é porque não está aqui. Então, eu vou mostrar ele para vocês depois. Vocês também precisam. Vocês precisam de faqueiros, tá vendo? Precisam de panelas. Vocês também precisam de copos, ó. Copos. Precisam de pratos. Garrafa térmica. E essas coisas que eu estou falando para vocês são coisas que vocês precisam ter de imediato para casar. Igual, saladeira. Vocês podem estar comprando depois. Conjunto de sobremesa. Vocês podem estar comprando depois. Marinex. Vocês podem estar comprando depois. Mas não estão depois, né, gente? Porque isso aqui faz uma grande falta. Já a Hatsuko também pode comprar depois. Mas não estão depois, entendeu? Por isso que é bom fazer o chá de cozinha. Porque, gente, graças a Deus eu ganhei tudo isso. E mais que está aqui nas outras portas. Senão, não teria nada disso. Então, por isso que é importante fazer o chá de cozinha. Porque aí vocês não precisavam estar deixando para depois para estar comprando. E mais coisas também importantes. Que vocês precisam de imediato. Deixa eu ver aqui. De imediato também, tá? Pauers. Tauba. Faca. Xícara. Panos de prato. Eu acho que essas são as coisas que vocês mais precisam. Aí, depois que vocês tiverem comprado tudo isso que mais precisa. Aí vocês vão comprando todas as coisas que faltam. Que isso daqui, gente, é o que faz falta também. Coisas de sobremesa. Sabe? Amassador de batata. E vocês também precisam comprar conchas. Então, vocês vão vendo tudo o que mais precisa. E é claro que vocês precisam de um lençol. Coberta, né, gente? Gente, se ficou alguma dúvida. Se faltou alguma coisa. Ou se vocês querem mais dicas. Ou se vocês têm dúvidas de mais alguma coisa. Vocês deixem no comentário aqui embaixo. Que eu vou estar respondendo a dúvida de vocês. Ou se eu não expliquei direito. Vocês podem falar que eu tento fazer outro vídeo explicando melhor. Porque eu não sei se dessa forma que eu estou explicando. Vocês vão entender. Não sei se todos vão entender o que eu estou tentando falar. Porque tem gente que entende de uma forma. Tem gente que entende de outra. Então, eu não sei se estou explicando direito. Mas eu estou tentando ajudar vocês. Então, se vocês tiverem dúvida de mais alguma coisa. Ou que eu melhore alguma coisa. Pode deixar nos comentários aqui embaixo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha ajudado algumas de vocês, gente. E esteja esfriado um pouco a cabeça de vocês. Se vocês quiserem que eu traga um vídeo mais complexo. Com mais coisas. Vocês me peçam que eu faço. Com certeza eu faço. Então, é isso. O vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. E tchau. Até o próximo vídeo.